Jesus me deu um telefone pra falar com Deus A ligação é gratuita direto ao céu Joelho no chão, firme em oração E o Espírito Santo é o deteter nesta ligação Clama a mim e responder-te em Anunciar-te em coisas grandes firmes que não sabem Clama a mim e responder-te em Anunciar-te em coisas grandes firmes que não sabem Pela boca de Jeremias, nosso Deus falou O número pro telefone e com ele fala Jeremias, 33, 3 Diz que outra vez que você fala direto com Deus Clama a mim e responder-te em Anunciar-te em Coisas grandes firmes que não sabem Clama a mim e responder-te em Anunciar-te em Coisas grandes firmes que não sabem Clam a mim e responder-te em